Deputado Elismar Prado, deputado Fábio Avelar, e com a participação do nosso queridíssimo deputado Elita Arquínio. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e a subscreve. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Segunda fase, ordem do dia. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. O deputado que deseja fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração do voto, deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de lei nº 1314, 2019, em turno único, de autoria do deputado Dr. Paulo, que declara de utilidade pública a Associação Pousa-Alegrense Juventude de Ouro, Aspajo, com sede no município de Pousa-Alegre. O relator da matéria, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Mário Henrique Caixa? Você tem que ativar o som, Mário. Seu microfone está... Isso. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o deputado Coronel Henrique? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, bom dia, demais membros da comissão. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Senhor presidente, Fábio Avelar vota sim. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Ok, voto sim. Aprovado o projeto. Ok, sim. Ok. Ok. Requerimento 5002, barra 2020. Turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com as alunas do Colégio Tiradentes Central que compõem a equipe sub-14 feminina do handball pela conquista de importantes títulos no ano de 2019 como primeiro lugar metropolitano, o primeiro lugar na Copa Arnaldo e o primeiro lugar no torneio de Lagoa Santa. com as alunas integrantes de equipes do sub-16 feminino e também conquistar o primeiro lugar metropolitano e com as alunas que integram a equipe do sub-17 feminino A e B pelo título de campeãs da Copa Arnaldo e dos Jogos Internos CTPMMG. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, como vota o deputado Mário Henrique? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Esse deputado também vota sim. Aprovado o requerimento. Requerimento 5.955, 2020, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com o Atlético Clube de São João del Rey pelos 111 anos de fundação, comemorados em 27 de junho e por sua destacada atuação em prol da prática esportiva, de atividades de lazer e sociorrecreativas para seus sócios independentes e em benefício de toda a comunidade são joanense. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, como vota o deputado Mário Henrique? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Seleges. Sobre a mesa, requerimento. O deputado que este subscreve, nos termos 103, terceiro A do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, PBH, pedido de providências para que se verifique a possibilidade de liberação para funcionamento das escolas de esportes, tais como escolinhas de futebol e natação, desde que sigam os protocolos sanitários necessários para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, tais como os protocolos do programa Minas Consciente. Deputado Mauro Tramonte. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, 3A do regimento interno, seja encaminhada à Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que verifique a possibilidade de reforma do campo de futebol da Vila Santa Rita, localizado na região do Barreiro, Belo Horizonte, com a devida infraestrutura necessária para o atendimento e incentivo da comunidade para a prática esportiva. Deputado Mauro Tramonte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre a determinação apresentada pela Secretaria de Estado e Infraestrutura, Mobilidade e pela Secretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de Desocupação, pelas federações e instituições esportivas do Estado, das salas Estádio Jornalista Felipe Drummond, Mineirinho, destinadas há várias décadas a sediar essas importantes entidades esportivas de Minas Gerais. Sando este o local onde desempenham suas atividades, administrando suas respectivas modalidades a nível estadual e onde realizam a guarda de materiais esportivos e inclusive o treinamento de atletas. Autor, deputado Coronel Henrique. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que ele subscreve e requer da vossa excelência, nos termos do artigo 100, sexto do regimento interno, seja realizada a audiência pública no município de Três Corações para debater os impactos de uma eventual saída da Escola dos Sargentos de Armas, ESA, de Três Corações, pela sua importância econômica e social para a juventude tricordiana do sul do Estado. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, os requerimentos. Requerimento... Em votação, os requerimentos em bloco. Como vota o deputado Mário Henrique? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Deputado Zé Guilherme também vota sim. Registrando... Aprovado os requerimentos. Registrando a presença do ilustre líder Sávio Souza Cruz em nossa reunião. Bom, como nós estamos em uma reunião online, tem alguns requerimentos que são de minha autoria, eu vou ler os requerimentos e passarei em seguir a presidência para o nosso Mário Henrique Caixa para ele conduzir a votação. Requerimento de comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103.3 C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Dayana Sazano de Souza Kiozem por ter assumido o cargo de presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, CBDS, e por ter feito em prol da comunidade surda. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a Dayana Sazano Souza Koski, Rua Tenente Brito Melo, 433, Sala 403, Barro Preto, Belo Horizonte. Autor, deputado Zé Guilherme. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103.3, C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Federação Mineira de Futebol pela conclusão do Campeonato Mineiro com êxito em meio à pandemia do Covid-19. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 9, e o artigo 233.12 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca do planejamento desenvolvido para a volta das atividades esportivas no Estado de Minas Gerais. Requerimento 7.095. O deputado que ele subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada à Fundação João Pinheiro de Belo Horizonte, pedido de providências para que seja calculada a conta satélite do setor esportivo em Minas Gerais, de forma a evidenciar sua contribuição para a economia estadual. Requerimento 7.094.2020. O deputado que ele subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, no Rio de Janeiro, pedido de providências para que seja calculada a conta satélite do setor esportivo, de forma a evidenciar sua contribuição para a economia nacional. Requerimento 7.093.2020. O deputado que ele subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministro da Cidadania, pedido de informações sobre a situação atual da pesquisa, Diagnóstico Nacional do Esporte. Requerimento 7.092.2020. O deputado que ele subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministro da Cidadania, pedido de informações sobre o impacto do esporte na economia e o número de empregos gerados por essa atividade. Requerimento 7.091.2020. O deputado que ele subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3.A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Cidadania, pedido de providências para que esse disponibilize todos os cadernos da pesquisa, Diagnóstico Nacional do Esporte. Requerimento 7.090.2020. O deputado que ele subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100.9. Do artigo 23.3.12. Do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, CREF 6.MG, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o número de profissionais registrados no Conselho anos 2015 a 2020. Passa agora a presidência para o vice-presidente, o deputado Mário Henrique Caixa. Muito bem, vamos colocar em votação os requerimentos. Votação será nominal e a votação também dos requerimentos será em bloco. Como vota o deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Voto sim, senhor presidente. Como vota o querido deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elisbar Prado? Voto sim, presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Mário Henrique. Eu gostaria, nesse momento, já que nós votamos todos os requerimentos que estavam na casa, dar palavra aos nobres colegas e deputados para que possam se manifestar sobre o assunto que quiserem. Com a palavra, o deputado Mário Henrique Caixa. querido presidente Zé Guilherme, mais uma vez aqui, salientar e parabenizar pela condução dos trabalhos dessa comissão, comissão tão importante, né? E durante essa pandemia que se alonga, que se arrasta e nos atrapalha a todos no trabalho, mas de forma remota, às vezes presencialmente, nós temos conduzido os trabalhos dessa comissão e o seu comando, a sua presidência, tem nos alegrado muito, no sentido de que os mineiros podem continuar contando com essa comissão, com os parlamentares, com os deputados por eles eleitos, e contem sempre comigo, nessa comissão, nessa vice-presidência, parabenizar também os nossos colegas, membros dessa comissão e de outras comissões e a casa como um todo, né? Que nesse momento terrível de pandemia estamos a postos e ao lado dos mineiros da condução dos trabalhos, da condução de Minas Gerais e que Deus nos abençoe e que isso passe logo, querido presidente Zé Guilherme. Muito obrigado, deputado Mário Henrique. Com a palavra, o deputado Coronão Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento os membros dessa comissão, o senhor na presidência, o deputado Mário Henrique na vice-presidência, o deputado Fábio Avelar e o deputado Elismar Prado. Eu gostaria, senhor presidente, de fazermos aí um breve retrospecto de como o senhor conduziu os trabalhos nessa pandemia e dizer que a comissão, mesmo nesse período, teve algumas ações que foram muito importantes. Inicialmente, o senhor conduziu de forma brilhante no nosso plenário, juntamente com o presidente da Federação Mineira de Futebol, uma audiência, uma sessão especial para discutir a volta do futebol profissional em Minas Gerais. Audiência essa cercada de sucesso e de êxito, visto que as atividades retornaram e o calendário pôde ser cumprido sem maior prejuízo para o esporte, o futebol profissional em Minas Gerais. Tivemos a oportunidade também, senhor presidente, de realizarmos juntos uma audiência pública para o retorno das práticas esportivas em Minas Gerais, tanto nos clubes, quanto nas academias e também dentro daquilo que os protocolos de segurança permitem, nós já estamos nesse momento com essas práticas esportivas ativas no Estado, com algumas limitações com relação ao protocolo, mas também essa comissão não deixou de, em momento nenhum, estar atenta e representando o esporte, o lazer e a juventude no Estado de Minas Gerais. E nesse nosso retorno, eu não poderia deixar de destacar aqui três requerimentos meus que foram aprovados, é um voto de congratulações lá para o nosso querido Atlético Clube de São João Del Rey, que completou mais um aniversário, um clube muito importante para o campo das vertentes, para a zona da mata de Minas Gerais, São João Del Rey se confunde com a própria história do Atlético, eu me recordo de torneios de inverno, de futebol de salão, em que eu de férias, na minha infância e adolescência em São João Del Rey participava, então o Atlético é uma bandeira do esporte, hoje, inclusive, com a sua equipe profissional participando da segunda divisão do futebol mineiro. Um outro requerimento que gostaria de destacar e levar ao conhecimento dos demais membros dessa comissão, uma preocupação nossa e nós tivemos, senhor presidente, oportunidade no ano passado realizar uma visita técnica lá no Mineirinho e esse ano, durante a pandemia, fomos surpreendidos com uma solicitação que as federações que ocupam salas e espaços lá no Mineirinho desocupassem aqueles espaços. Muitas federações guardam lá os seus materiais esportivos, muitas federações fazem o treinamento dos seus atletas lá e houve uma determinação do governo do Estado para que esse espaço fosse desocupado. Então, o mais rápido possível, senhor presidente, depois eu vou conversar com o senhor para que nós possamos trazer essa discussão para dentro de uma audiência pública, trazendo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que hoje é responsável pela administração do Mineirinho, trazendo as federações para que essa ordem de despejo, vamos dizer assim, seja de uma certa forma regulada. Nós não podemos chegar para essas federações que tocam, que gerenciam, que são os anônimos do esporte amador em Minas Gerais, simplesmente que eles desocupem aqueles espaços que eles ocupam há tanto tempo. Nós devemos ter uma diretriz, nós devemos ter uma sinalização do governo do Estado de onde eles poderão ocupar como alternativa, porque nós sabemos muito bem que muitas delas não têm a mínima condição financeira de fazer alocação de algum espaço para que as práticas esportivas continuem acontecendo. E vai ser muito importante que nesse nosso retorno pós-pandemia essas federações estejam fortalecidas, porque elas serão determinantes no resgate dessa atividade esportiva que ficou tão parada e continua parada no nosso Estado. Então, eu trago a apreciação do senhor para que a gente o mais rápido possível marque essa audiência pública. E, por fim, solicitei também, porque acredito que esse tema está muito afeito à juventude de Minas Gerais, é hoje a ameaça que nós temos de três corações perder a nossa escola de sargento das armas. uma escola de tradição quase centenária, ela está em Três Corações há 70 anos e a saída dessa estrutura militar que é uma escola de formação da nossa juventude, não só mineira, mas brasileira, poderá trazer um impacto muito grande para a cidade de Três Corações, para o sul de Minas e para Minas Gerais. É uma questão de discussão hoje dentro do comando do Exército, o Exército busca a ampliação da escola de sargento das armas e colocou em estudo a possibilidade onde construir a nova ESA. Essa escola poderá ser ampliada em Três Corações? Sim, é uma das linhas de ação, mas existe um desejo de diversas cidades do Brasil de receber essa nova ESA, fruto da sinalização de investimentos bilionários na construção dessa escola e também o que isso trará de ganho para a economia do município. Então, nós, como representantes do povo de Minas Gerais, temos que defender aquela escola em Três Corações. Eu sempre digo e essa discussão eu estou tendo dentro do Exército brasileiro, que todos querem a escola de sargento das armas e somente Três Corações possui. Então, quem possui a escola deve ter todo o apoio do Legislativo e do Executivo para que não perca esse patrimônio do povo do Sul de Minas, esse patrimônio de Três Corações que é a nossa escola de sargento das armas, que essa perda poderia ser muito sentida não só pela nossa juventude, mas, sobretudo, pela economia daquele nosso município lá do Sul de Minas. Então, Sr. Presidente, mais uma vez parabenizo, ficamos felizes com o retorno da nossa comissão, porque esses assuntos que nós não poderíamos discutir, hoje temos essa oportunidade de discutir nessa comissão que é tão importante para os trabalhos da Assembleia. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Com a palavra, o deputado Fábio Avelar. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, deputado Marinho Caixa, vice-presidente, deputado Coronel Henrique, deputado Lismar Prado, alegria, muito grande o retorno da nossa comissão, dizer a você e parabenizar, Sr. Presidente, pelo trabalho, dizer que estou à disposição, a gente continuar ao nosso trabalho junto à comissão de esporte. Sabemos aí a dificuldade que foi nesses dois anos, principalmente na nossa Secretaria de Esporte do Estado e esperamos aí agora os dois próximos anos que a Secretaria de Esporte do Estado tenha um trabalho efetivo juntamente conosco com as cobranças que Vossa Senhoria, Vossa Excelência e também os demais deputados que compõem essa comissão têm buscado objetivo para o apoio ao futebol amador. Sabemos que estamos completando dois anos e realmente até agora nada foi feito pela Secretaria de Esporte para entrega de kits, entrega de material esportivo, como você sabe e os demais deputados sabem, precisamos de logo quando for possível a gente marcar uma reunião novamente na Secretaria de Esporte do Estado para estar cobrando porque precisamos de dar o retorno para os nossos municípios, para nossas escolinhas de futebol, para o futebol amador, então fica aí já um pedido meu, senhor presidente, para que se que for possível começar a atender o secretário, a secretária começar a atender até mesmo o subsecretário Belé começar a atender para a gente poder estar novamente fazendo a visita a eles, para a gente colocar aqui dentro do próximo ano, para a gente poder estar atendendo essas demandas que não é só minha, como do senhor e seu presidente, como também dos demais membros da comissão de esporte e de todos os deputados da Assembleia, então precisamos de cobrar porque até agora nada foi feito para o esporte, a gente está chegando no meio do nosso mandato, o governador do estado chegando no meio do mandato desse primeiro mandato nosso do governador do estado e então precisamos sim de ter um retorno, uma resposta da secretaria de esporte do estado para o futebol amador, então eu queria parabenizá-lo mais uma vez pelo trabalho e me colocar à disposição, estamos juntos aí para votar requerimento, votar projeto que vai ajudar a vida de todos os cidadãos principalmente de todos os esportistas do nosso estado. Muito obrigado e devolvo a palavra. Muito obrigado deputado Fábio e nas palavras tanto do coronel Henrique e do deputado Fábio Avelar são coisas muito importantes, nós ficamos represados por causa da pandemia, o esporte é um dos setores que mais sentiu e vai demorar muito a se recompor e temos sim que tomar essas providências tanto coronel Henrique vamos agilizar a nossa reunião sobre as federações no Mineirinho, sobre a escola em Três Corações porque ela existe em Minas e estão querendo tirar ela de Minas e vai haver um voltoso investimento do Exército brasileiro não é justo que diante desse investimento ela saia de Minas Gerais e deputado Fábio tenha certeza que vamos agendar rapidamente essa visita novamente não pode continuar do jeito que está o esporte está muito relegado e nós temos que tomar as rédeas disso para fazer essa implementação e isso que o nobre deputado fala dos kits da ajuda ao esporte amador do Estado de Minas Gerais é de suma importância vamos sim nós vamos agilizar agora que a comissão as comissões voltaram a funcionar é de suma importância que isso aconteça pode ter certeza que iremos fazer isso com a palavra agora o deputado Elismar Prado acho que o deputado não está conectado bom eu gostaria nesse momento de pontuar algumas coisas como eu já disse ficamos represados durante esses meses por causa da pandemia não tivemos reuniões não tivemos contatos e o esporte foi um dos que mais foram afetados deve ser na cadeia um dos últimos a voltar ao normal o único que conseguiu por causa de uma estrutura mais profissional foi o futebol profissional ele foi capaz de desenvolver protocolos com os médicos protocolos de ponta a nível mundial e conseguiu retornar terminar o campeonato mineiro e está fazendo o campeonato brasileiro série A e série B mas é um nicho diferente eles tem muito investimento são profissionais tem capacitação tem qualidade tem investimento para que isso aconteça lutamos para que isso acontecesse também fizemos audiências aqui na assembleia a assembleia lutou e juntamente com a federação mineira de futebol o presidente Adriano Aro foi junto com o governo do estado fizemos várias reuniões e essa comissão juntamente com a federação foi capaz de fazer com o retorno do futebol profissional em Minas Gerais só que o esporte ele é muito mais amplo e eu bato muito na tecla de que o esporte é emprego é geração de emprego e várias e várias pessoas estão sem o seu ganhar pão durante essa pandemia técnicos atletas servidores aqueles que fazem parte desse desse nicho que é o esporte em todo e nós temos que ter um olhar muito diferenciado para eles estão sofrendo muito muito hoje 90% da economia já retornou às atividades depois de um longo período mas o esporte ainda não conseguiu o esporte muito pouco é uma parcela muito pequena do esporte que conseguiu esse retorno e nós temos que aqui dentro da assembleia de Minas Gerais achar caminhos aqui num dos 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 pedidos ao governo do estado qual é o planejamento para essa volta temos sim que ir lá conversar com a secretária com o subsecretário Pelé temos que entender do governo qual é esse planejamento como que o esporte em Minas Gerais será olhado tenho conversado com vários outros segmentos do esporte com Minas Tênis Clube com a Federação Mineira de Vôlei e isso que o coronel Henrique trouxe aqui do despejo das federações do mineirinho nesse momento é a pior coisa possível e de uma infelicidade muito grande muito grande o esporte não está podendo fazer nada ainda vai sofrer uma ação de despejo do governo do estado isso não pode ser feito nós não podemos aceitar isso temos que buscar são alternativas para o fortalecimento do esporte em Minas Gerais não no momento de pandemia nós entregarmos uma carta de despejo para as federações amadoras elas são federações amadoras que fazem um trabalho para sustentar o esporte no estado de Minas Gerais então tenham certeza absoluta que vamos lutar essa comissão vai lutar vai estar frente é muito rápido para que nós possamos dar um retorno para as pessoas do esporte de Minas Gerais o investimento no esporte é muito baixo e o retorno é muito alto ele gera saúde gera prevenção de saúde gera lazer gera alegria então temos que olhar com muito caminho e o esporte está muito mas muito relegado nós temos que fazer esse enfrentamento com muita força e podem ter certeza que essa comissão assim o fará agradecendo a todos pela presença consulta algum dos colegas se mais alguém quer se manifestar não então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito bom dia a todos amém 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 Obrigado.